Uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Anahita, em Timóteo, nessa quinta-feira. Um rapaz de 26 anos, ele foi alvo de disparos de arma de fogo quando estava dentro de um veículo. Olha lá, Lamonier. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, que ela tem detalhes. Gisele, eu vi ali disparos bem frontais ali, né, Gisele? Você vai contar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Pois é, este fato aí aconteceu ontem em plena luz do dia. A vítima contou à polícia que estava dentro deste carro quando dois homens em uma moto se aproximaram. O garupa sacou uma arma e efetuou vários disparos que acertaram o parabrisas, atravessaram o parabrisas aí do carro e acertaram a vítima. O rapaz de 26 anos foi baleado no braço e encaminhado para um hospital de Ipatinga. E no momento que os policiais faziam atendimento ali, acompanhavam essa vítima no hospital, apareceu um outro rapaz de 25 anos declarando que havia sido também baleado no bairro Bela Vista. Só que, segundo a polícia, Nico, ele tinha dificuldades em precisar o local dos fatos e também a dinâmica do que aconteceu e o que levou a polícia a desconfiar. Os militares realizaram diligências nas proximidades de onde ele havia indicado, mais ou menos, ali o local. Só que lá a polícia não conseguiu localizar elementos suficientes para fazer com que acreditassem nele, nessa versão dele, elementos suficientes para acreditar na versão dele. A polícia desconfiou disso. Para a polícia, Nico, este segundo, essa segunda suposta vítima de tentativa de homicídio, teria atirado contra a própria perna por um disparo acidental depois de ter efetuado os tiros contra essa primeira vítima aí, então, durante essa fuga. E, diante destas inconsistências neste boletim de ocorrência, né, cheias de informação, a polícia encaminhou este rapaz de 25 anos, então, para a delegacia de polícia civil e ainda continua no rastreamento, na tentativa de localizar o comparsa dele que estava na moto. A outra vítima de 26 anos, outro rapaz, continuou internado. Nico, volto com você. É, obrigado, Gisele, não interessa, né, se é meia-noite, se é duas da manhã, se é uma da tarde, se é com o sol rachando, se é com chuva, a maldade está aí, né, para todo lado. É com tiro, é com faca, é com machado, dos credos. Aceitou, acertou, ah, os meninos estão falando do detalhe lá, Gisele, do adesivo. Não, mas se a pessoa estiver envolvida com o negócio errado, adianta colocar adesivo de Jesus, não. Não, não é adesivo, não é adesivo que protege ninguém, não, é? É, já vi pessoa que está bem arrumada cometendo crime, disse, tá, Leonardo? Não tem nada a ver o negócio de escrever Jesus, não, é? Escreve Jesus e fica fazendo trem errado. Obrigado, Gisele Ferreira, filha da dona Jeruzo. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no BG. Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado.